Olá galera, aqui é o Chai no Original e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje vamos falar do final de Jutsu, né? A reta final, então, polêmica no mínimo, porque, todo respeito a opiniões adversas a mim aqui, eu tô achando o final, além de muito ruchado, bem abaixo do que a obra vinha construindo, né? É uma pena, porque eu gostava de Jutsu bastante, né? Nunca me considera, tipo, um grande fã, mas gostava da parada, era hypante, era legal os personagens, a dinâmica deles ali. Pô, quando você constrói durante muito tempo uma luta muito aguardada, inevitavelmente o hype fica imenso. Aí ela acontece, tem um final pra mim, um desfecho horroroso, com todo respeito a quem gosta do final ali, e não entendo errado, tô falando que o Gojo tinha que vencer, longe disso, o Gojo morrer ali, ótimo, Sukuna matou o Gojo, é isso aí, tem que matar mesmo. O negócio pra mim, é a forma como foi, achei patético, achei uma merda, não gosto de mortes off screen, achei um negócio covarde e patético, quem gosta, acontece, não é a minha parada, tá ligado? De lá pra cá, a gente teve uma série de elementos que, ora, eram interessantes, no mínimo, ora, era meio merda, acontece, né? A gente viveu, tipo, em altos e baixos nessa reta final, e cada vez que a manhã a gente se aproximava do tal fim, o rush era mais evidente, né? Então, é complicado, sinto até um pouco parecido com o que foi Game of Thrones, olha onde a gente chegou. Então, antes de sairmos aqui, ver o que o narrativando acha do final, eu acho, que ele não tá gostando muito, aquele recado é sempre, inscreve no canal, deixa o like pra ajudar, como é que vocês deixaram aí, tanto no meu react, ou no vídeo original, pode trocar o feedback dos comentários, fale o que você está achando nessa reta final de Jujuts, se você está gostando disso, se você já está achando diferente, né? Eu, particularmente, acho que uma obra que vinha se destacando como algo diferente do gênero, acaba se tornando mais do mesmo com a direção que está tomando aqui, né? Desde o final meio merda pro Sukum, né? A forma como foi lidando, né? Os acontecimentos, e, infelizmente, não parece ter tantas consequências, como se imaginava, ainda mais um mundo que vem construindo até esse ponto, tendo bastante consequências, não é mesmo? Mas, enfim, umas delongas, pessoal. Bora pro react. Vamos lá, né? Jujutsu Kaisen morreu fazendo o velório. Análise Jujutsu Kaisen 269, né? Vai ter spoiler aqui. Estou narrativando, vou deixar o like. E vamos lá, né? O velório do Jujutsu. Essa é a boa, moleque. Papo reto. E o inferno. E o inferno dos finais ruins. Estamos aqui. E Jujutsu Kaisen é muito fã de Bleach, afinal de contas. Quis homenagear Titicubo e fez um final igual. Para falar do capítulo 269 de Jujutsu Kaisen. Então, já dá seu like no vídeo. Aí também, deixa o like pra ajudar a nós aqui. E se inscreve no canal pra estar aqui pro mundo. Deixa o raizinho pra nos ajudar e fortalecer aqui. Vamos fazer o velório de Jujutsu Kaisen. Que vai ser quando o último capítulo for publicado. Eu quero você comigo nesse dia para fazer esse evento tão especial. Normalmente, eu abro o vídeo fazendo um resumo do capítulo. Dizendo as coisas que aconteceram, como isso se conecta com a história. Pra você ver o quão traumático é a parada, hein. ...narrativos, como o autor construiu as coisas. Mas nesse capítulo não acontece nada. É um capítulo de pessoas paradas e falando. Exposição a tra... Falando em diálogos expositivos pra um cacete, por sinal. ...exposição de assuntos inúteis que quase ninguém se importa. Né. Ah, beleza. Ele fez esse capítulo pra justificar as críticas que as outras pessoas fizeram. Mano, pelo amor de Deus. Continua seguindo o vídeo aí. Ele abre com a Meimei encontrando uma velha. O velho. Que é a fundadora do estilo da Nova Sombra. A mesma lá do Domínio Simples. E basicamente... Que plot de erro de merda, né, puta que pariu. Boa parte do capítulo é um lero, lero entediante demais. Conversa, 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 conversa. E chato. Mais sobre essa técnica. Como a dona da escola queria fazer um pacto para sugar a vida dos alunos e que queria... Isso daqui poderia sim ser um plot interessante. Se, sei lá, fosse desenvolvido ao longo da obra inteira. Não nos últimos três capítulos. Bagulho. Jogado assim, ó. Toma. Na sua cara. Tipo, quê? E como ela esperava aqui, com a batalha final, o alto escalão Jujutsu, o clã Zemim, Gojo, Camo, poderiam ser destruídos ou enfraquecidos para ela então poder ser a nova força suprema do mundo Jujutsu. Mano, e quando isso foi um ponto de drama na obra? Quando isso foi relevante? Exatamente. Isso seria relevante se fosse construído aí lá atrás. Mas, pelo menos, parte desses elementos fossem, né? Descados de subtexto. Algo que indicasse, né? Você poderia pensar assim, de alguma forma, né? Mas nem isso, tá ligado? Nem isso. E quem é essa velha? Tudo bem. Sabemos que para aprender o domínio simples na escola do novo estilo da sombra, tínhamos que fazer um pacto. Mas esse pacto sugar a vida nunca foi dito na obra antes. E se foi dito e eu esqueci, isso nunca foi relevante de... Isso nunca foi dito na obra. Do nada, esse ponto de enredo é jogado na sua cara no capítulo final. Receba! E aí a Meimei mata ela e salva o mundo Jujutsu. Ah, mano. Pelo amor de Deus. A Meimei salvou o mundo. Foda-se o Gojo. Foda-se o Itadori. Foda-se a Nobara. Nobara é essa que matou o Sukuna, né? Eu dei um golpe crítico nele. Acontece, né, porra? Como que o Gegei tá fazendo algo tão artificial assim? Será que ele só queria um motivo pra matar a velha e os alunos? Pra poder deixar o Kusakabe como chefe? É, só queria um motivo pra poder acabar com o Jujutsu mesmo e ele conseguiu. Pô, não tinha outros mil e um motivos pra fazer isso que não envolviam tirar uma informação daquele lugar pra jogar ela no lixo no mesmo capítulo? Pra que do nada falar que a mulher queria dominar o mundo de Jujutsu e jogar isso fora imediatamente depois? Pra que meter páginas e páginas de diálogos positivos sobre algo completamente irrelevante e que nunca foi um problema até agora? E que a solução não teve impacto emocional nenhum? Pra que solucionar esse problema desse jeito? Não era melhor deixar pra um spin-off no futuro? Relaxa, você não tá entendendo a narrativa, anda? Que isso daqui claramente é filosofia. É filosofia pura que você, eu e quem não entendeu esse final não prestou atenção, não consegue ter que aí o suficiente pra entender as filosofias por trás da escrita de Nakutami. Porque tudo em Jujutsu é algo filósofo. Tudo em Jujutsu tem a ver com o Japão antigo, né? E algo ligado ao hinduísmo, ao budismo, né? E quem não consegue entender as referências, as ligações com esse tipo de coisa é que não consegue perceber a profundidade e genialidade por trás da escrita de Jujutsu. Isso que acontece. Então, a verdade é essa. Infelizmente a gente não tem esse conhecimento, afinal de contas, né? Simplesmente fazer qualquer coisa assim é de cair o cu da bunda. Tudo bem que o Worldbuilding... Olha esses argumentos de fã de Jujutsu, cara. Nossa, como é profundo e absurdo a ideia e tem tudo muito bem pensado na construção das coisas de Jujutsu. Tá, tá bom. Você tá lá. ... de Jujutsu Kaisen sempre foi ruim. Mas isso aqui é passar do ponto. Era melhor literalmente não ter nada. Eu não tenho tido isso. Eu até aceitava o gojo de voltar no lugar desse capítulo. Isso é mais interessante. Pra vocês terem uma noção, essa velha nunca apareceu antes. E nem página na Wiki ela tem até o momento que eu tô gravando esse vídeo. Literalmente o ponto de rendo inventado agora e já jogado fora. E o pior é que esse tipo de prática se manifesta no capítulo todo. Se conectando também com o fato do... Jujutsu tá vivo. E o Higuruma também. Surprise, eu falei. Não há consequências mais nesse mangá. Mas calma. Isso não é necessariamente ruim. O que realmente prejudicou essas cenas foram os personagens que ficam cuspindo que fizeram aquilo, isso e aquilo outro da forma mais desinteressante possível. Parece que retornamos ali aos planos pra derrotar o Sukuna e onde tinha todo esse papo justificando durante os capítulos de batalha. Ah, Jesus. Sem nenhuma variação visual, sem dinâmicas mais abstratas, foi puramente o Gege tentando dar explicações lógicas pras trapaças que ele fez. Uma das formas bacanas que temos pra fazer cenas de diálogos ficarem interessantes é brincarmos com os visuais. Seja com algo que representa a situação ou mesmo mostrando o assunto como um item, um local ou outra cena e por aí vai. Você vai misturando as coisas. Tipo, estão falando do tempo e o Gege mostra um grande relógio. É óbvio que ele tem essa noção de que é importante fazer isso. Ele não é um iniciante. Mas mesmo assim, essa cena em específico é ruim. Porque uma história não são elementos desconexos. Tudo precisa estar conectado. E aqui simplesmente temos muito diálogo, sem nenhum tipo de profundidade. Temos um assunto com zero conexão emocional. Um assunto que vai resultar em zero consequências reais pro leitor. Várias conversas, uma seguida das outras, que possuem problemas e problemas. É isso aí. Então, não há dinâmica social que salve. Porque o diálogo está mal escrito em vários níveis. Agora, sobre o Yuta estar vivo. Pô, ok. Até faz sentido a desculpa que o Gege deu da rica. Não, não faz, cara. Não tenta passar pano pra essas coisas não, velho. Pra que que teve todo esse rolê todo, velho? Puta que pariu, não serviu de nada. Aqueles cinco minutos era pra quê? Pra ele voltar de Wi-Fi pra porra do corpo dele? Porra é essa, cara. Não teve consequência nenhuma, basicamente. Porra. Caralho, bicho. Mas custava ter trabalhado isso melhor? Custava ter trabalhado esse mistério dentro da obra? Ter feito o leitor ficar cheio de dúvidas, ter integrado um pouco mais desses momentos na luta, e os usar para ajustar a curva de tensão, quebrar o balão repetitivo da luta, usar esse respiro pra trabalhar outras informações que iriam incrementar esse combate. Mas não. Vamos deixar pra jogar tudo na cara do leitor da forma mais entediante possível, fazendo com que todo o drama da possível morte dele fosse só valor de choque vazio. Pô, isso é revoltante. O mesmo se aplica com o Higuruma. Tivemos toda aquela palhaçada dele ter o talento igual o de Satoru Gojo. É, todo mundo tem talento igual o de Satoru Gojo. O cara consegue até regenerar um dos dois braços amputados pra ser decepado no meio e passar espada pro Itadori, que não acabe em nada. E novamente, o problema aqui não é a ideia, mas sim a execução. Mas não estamos falando desse capítulo aí. Tudo é isso, né? Então, ele é levado pra algum lugar e é recuperado lá, fora de tela. Então, assim, sentido? Faz. Mas a forma que isso foi apresentado pro leitor foi tão chato, mas tão chato, que você sente que a história só tá te traindo mesmo. Cara, no fim, ela só matou parece que é o único personagem que ela não gostava, que era o Gojo. Tá ligado? O restante é lá, gente, tudo vivo. Foda-se. Temos toda aquela vibe dos feiticeiros serem descartáveis, da filosofia da obra, mas agora eu me pergunto se realmente era verdade ou só coincidência. Porque esse final... O Disney tá totalmente bizarro. No bar acorda, Megumi resolve ser gente, a batalha acaba, todos aparecem tempos depois. Não temos onde algo desenvolveu na relação deles, como se sentiram, o peso após a luta. Tá todo mundo cuticute se encontrando com um monte de gente que quase morreu ou basicamente acreditavam que morreu. Foda. E as interações dos personagens são equivalentes a dois pedaços de papelão conversando. Alto carisma. Ninguém tem emoção ali. É tudo muito seco. A personalidade dos personagens, que nunca foi lá essas coisas, não tá se demonstrando de forma alguma. Só a Maki e o Yuta que tão fazendo algum sentido ali dentro dessa situação. Tudo foi acelerado, súbito, sem aquelas camadas que sabemos que o Gege consegue fazer. Como vimos na conversa do Itador e do Sukuna alguns capítulos atrás, que foi incrível e ótimo. Realmente foi incrível, tá? Era um dos poucos momentos legais dessa reta final. Ótimo, e um dos melhores capítulos de Jutsukai inteiro. Sabe, é muito frustrante ter um capítulo assim. Tudo bem as pessoas terem dúvidas de como as coisas foram feitas, como conseguiram domínio simples, as manoplas, como fulano e ciclano sobreviveram. Aqui o problema não é a lógica ou a informação em si, e sim como tudo foi construído. A estrutura escolhida pra fazer a batalha final atrapalhou muito o Gege. Deixou a luta repetitiva, pensativa, utilizou mal vários personagens, os balões de choque toda hora sem nada de relevante por trás. É ok em termos mistérios e surpresas, mas é só fazer isso direito. Sempre comento como bons filmes de terror e investigação criam essas coisas sem revelar qual é o monstro ou sem estragar o grande momento. Existem técnicas pra fazer isso e o Gege sabe delas, eu acho. Mas se não souber, não é exatamente um problema, era só não ter levado a história nessa direção. Então, não importa que esse é um capítulo pra explicar pra fã que ignora o texto e fica falando que é furo. Esse foi um problema que o próprio autor criou ao pular uma quantidade considerável de acontecimentos pra ir direto pra luta do Seguna. E esses acontecimentos não são só questões de informação prática, mas sim de desenvolvimento de personagem também. Ainda bem que a gente acabou essa página aqui, né? O que vem pra frente é a Filler. O negócio é que fica a promessa do autor. Vem comigo que vai ser melhor do que você imagina. E você vai acreditando, vai acreditando, vai acreditando, até que chega no momento e a revelação é um grande cocô. Aí o leitor fica puto. Eu, sinceramente, não tenho mais esperanças pra Jujutsu Kaisen. E eu realmente não compreendo porque o autor fez o que fez. Esse tipo de capítulo da forma que você fez normalmente é um sinal claro de cansaço e desorganização. Por isso, minha teoria pessoal é o fato do Gege estar bem afetado com o trabalho, realmente estar cansado. E é bem provável que esteja mal de saúde também. Então, fica aquela esperança do anime corrigir essas coisas. Ah, mas não vai não. Porra de esperança do que o negócio acontecer. Não vai, cara. É o que acontece. Aceite isso logo, viva com essa porra e é isso. Mudar tudo o que faltou, melhorar o ritmo, trazer os outros pontos extras e trabalhar... Mudar ritmo até pode acontecer de fato, né? ...car os ganchos que estão faltando. Não tivemos um fechamento decente pro jogo do abate. KKKKKK. Pra relação do Sukuna com a Tengen, a trama dos Estados Unidos só foi abandonada mesmo, hein? Foda-se, né? Acho que... É que eu tô me lembrando dessa porra. Valeu. ...quíssimos capítulos com os soldados morrendo... Aquele rolê daquela grande plot do plano do Kenjako, né? De fundir todo mundo num bagulho pra trazer de volta a Era Reiã. Foda-se, né? Que isso aconteceu com medo, né? E desapareceu. ...audição aleatória. A Era Reiã só foi ignorada também. Não meme, mas sim a relação do Sukuna com os antigos feiticeiros. A relação dele com Kenjako. Afinal, ele foi ou não manipulado? O próprio Kenjako. Pulado pelo Kenjako. Como tudo chegou nesse ponto? Fora vários outros questionamentos. E aqui eu não tô falando de detalhezinho, mas sim de coisas que foram preparadas pelo roteiro, coisas que todo mundo esperava, coisas que o autor mostrou que tinha interesse em fazer, coisas que iriam beneficiar a obra, ajustar o ritmo, corrigir vários problemas e nada disso foi feito. Do nada, a obra simplesmente taca que o Itadori é sobrinho do Sukuna espiritualmente e segue o baile. Naquele mesmo esquema de flashback, exposição e volta pra luta. Ai, narrador, mas todo mundo sabia que o Itadori era parente do Sukuna. Cara, eu não tô falando disso. Tô falando de como a revelação foi feita. Foi tosco, assim como várias coisas de Jutsu Kaisen nesse arco final. É isso, cara. Todos os pontos que poderiam gerar complementos incríveis para a batalha foram só abandonados em duas ou três páginas em cada capítulo. E, novamente, nem tudo precisa ser trabalhado no detalhe, mas as coisas acabam virando uma questão complexa quando vemos o que foi feito e abandonado em relação a como tudo poderia ter sido integrado na obra dadas as pistas que o próprio autor nos deu. Cara, quanto mais eu vejo potencial em algo, mais eu fico irritado nesse tipo de problema. Jutsu é uma obra de altos e baixos pra mim. E eu tendo a curtir a jornada, não vou deixar de gostar dos momentos que achei legais por causa desse final horrível. Mas eu já passei por muitas publicações mensais e semanais com um final ruim. E ler isso dá uma revolta no coração. Se você gostou, bom pra você, mas espero que eu tenha conseguido explicar por que alguém pode não ter gostado. Um dia, quando eu tiver estômago, eu revisito o jogo do abate e a batalha de Shinjuku. E aí eu faço uma análise mais técnica. Mas isso vai demorar e eu nem sei se vai acontecer. Porém, então já dá o like e se inscreve no canal pra gente estar junto no enterro de Jutsu Kaisen. E me diz aí, você acha que esse capítulo realmente foi horrível? Eu exagerei, foi mediano? Enfim, pra mim a questão técnica é muito importante. Então não importa se o capítulo faz sentido. O que importa é como ele foi construído. E é isso aí, cara. Tamo junto aqui com o Narrativando. Concordo com praticamente tudo que ele disse aqui. De fato, achei um rush desnecessário, absurdo. Talvez justificável pelo fato do andamento da saúde da Kota não estar muito bem. aí de fato é inevitável, né? Mas é uma pena. Isso daí não justifica que o negócio caiu de nível. Eu mando uma direção que eu praticamente não esperava. Ah, Shime, na verdade você está frustrado porque o Gojo morreu e você era fã do Gojo ou algo assim? E na verdade você queria que o Gojo voltasse e derrotasse o Sukuna? Cara, em uma luta entre o Gojo e o Sukuna, pra mim tudo faz quem vencesse no final. Só que aí, sempre na minha cabeça, eu esperava o quê? Rolar uma batalha absurda e realmente foi uma boa batalha entre os dois. E ali, quem vencesse dessa luta seria o bagulho derradeiro. Eu até aceito que o Itadori conseguisse evoluir ao longo do tempo e fosse aquele cara que derrotasse o Sukuna. Isso meio que aconteceu, mas usando um puta subterfúgio do Desex Magna do Retro na Nobara. Se ela não volta pra história, o Itadori vai vencer o Sukuna. Ele literalmente desviou da escada do Jacó, que era pra derrotar ele, né? Com acerto garantido. Ele desviou dessa porra, moleque! Ele literalmente desviou dessa porra, vai matar todo mundo! Foda-se a lógica, tá ligado? Ele era pra ser o vencedor dessa porra no momento que ele derrotou o Gojo. Era basicamente, o Gojo não sepultou o Sukuna ali e morreu? É com o Itadori. Você vai lá e vai sozinho acabar com a raça dele. presença de personagem ali pra ir derrotar o Sukuna, né? O Pikachu Meme lá, aí teve o Riguruma. Teve uma galera! Vem todo mundo, né? Da chegada ali, aquele coletor com o Yuta, aí ele meio que, né? Morreu, mas não morreu. Trouxe o corpo com o Gojo que foi horroroso! E não deu de porra nenhuma, ele errou, passei o roxo. Cara, tanta coisa nessa merda pra no final, né? Ser Sukuna virando Poe. Tem uma porra do prego na caralho, da porra do peito da Nobara. E é isso aí. Tomou o Flash, né? Valeu, se fudeu. acertaria se tornar parte ditadora novamente, né? Cara, patético. Com todo respeito, não curti, né? Já falei. As coisas que eu gostava disso daqui eram meio que as paradas imprevisíveis. Pra falar que o Gojo venceu o Sukuna era previsível? Eu acho que não. Eu acho que era o inverso. Tudo sempre pintou que o Gojo ia se fuder. O fato de um personagem do nada falar Satoru Gojo venceu e o capítulo acabar com o Sukuna ainda vivo, pra mim, era mais óbvio do que ia acontecer que no capítulo seguinte ele ia perder. E foi óbvio que aconteceu isso. Nenhuma novidade. Falar que ele vencer seria algo óbvio é literalmente o inverso. Ainda mais no universo que estava sendo construído que é um universo só de desgraça e que as coisas não funcionam como habitualmente funcionariam em um shonen. É isso, tá ligado? Se não rolou do Gojo vencer, beleza. Era pro Itador ele resolver essa porra ali finalmente ele evoluir como personagem. Ele até teve uma evolução gradativa durante essa luta e muita coisa realmente melhorou nele. Mas, novamente, não acho que ele faria frente com força tanta coisa ali pra ir nerfando o Sukuna ao longo do tempo, né? Era pro Sukuna ter vencido essa porra e era o meu final ideal caso ele matasse o Gojo que era literalmente matar todo mundo ser um final entre assas ruim pros protagonistas, né? Ninguém ia conseguir tankar o Sukuna ele matar geral e trazer de volta a Era Reian uma era onde só os mais fortes sobreviveriam e ele reinaria novamente nesse mundo. Cara, esse seria um final na minha visão muito melhor do que aconteceu com todo respeito aí, né? Mas, enfim, acontece, bola pra frente e ligue e segue, beleza? Diga o que vocês acham da Rato Final do Jujutsu se vocês estão gostando dessa porra aí. Eu, praticamente, não tô gostando. Acontece. E é isso aí. Deixa o like, segue o canal, o hypezinho pra ajudar nós aqui e vejo vocês na próxima chat. Até lá. Falou! Transcrição e Legendas Pedro Negri